Bom dia a todos. Os mercados bolsistas asiáticos valorizaram pela terceira sessão consecutiva. O sentimento de propensão para o risco pode manter-se elevado com um ligeiro abrandamento das preocupações globais, fazendo com que a procura por ativos de refúgio, como o ouro e a moeda japonesa, diminua e surja o renovado interesse da compra nas moedas mais arriscadas, como os dólares australiano e neozelandês. O livre-bejo do Fed mostrou o aumento das despesas, resultados mistos quanto à evolução dos salários e a estagnação da manufatura. Hoje são conhecidos os PMIs finais para fevereiro no setor de serviços na França, Alemanha, Reino Unido e Zona Euro. Nos Estados Unidos temos os PMIs finais para fevereiro dos serviços Market e não-manufatureiro ISMO, a figura final do índice de custo de trabalho para o quarto trimestre de 2015 e tem a palavra para o presidente do Fed, do Dallas, Robert Kaplan. IronFX, desejo-lhe bons negócios e uma boa semana.